Tantas lutas, tantas dores Num deserto Preço estar, mas te entrego os meus temores Sei que em ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em tua fidelidade Eu descanso em ti Eu espero em ti Eu te adoro Deus te amou Tantas lutas, tantas dores Num deserto Num deserto Pareço estar, mas te entrego os meus temores Sei que em ti, Senhor, posso confiar Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em tua fidelidade Eu descanso 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 em tua fidelidade Como é bom poder confiar em Tua fidelidade Eu descanso em Ti, eu espero em Ti Eu Te adoro, Eu Te amo Em Ti eu posso me alegrar Oza a Ti a declarar O Deus a quem eu sirvo Nunca falhou e não falhará Não falhará Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em Tua fidelidade Eu descanso em Ti, eu espero em Ti Eu Te adoro, Eu Te amo Eu descanso em Ti, eu descanso em Ti Eu Te adoro, Eu Te amo Eu Te adoro, Eu Te amo Eu Te amo, Eu Te amo Eu Te amo, Eu Te amo Amém. Amém.